A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL amar demais é du ligeiro amar de menos maldade amar demais é du ligeiro amar de menos maldade úng growl abdic Que é bem branco, é saudade Rosto que eu rogava malices Que é bem branco, é saudade Saudades são bombas mansas A que nós temos gloridas Para isso porque lembranças Da mocidade perdida Para isso que lembranças Da mocidade perdida Se a neve cai ou do neve Sem mesmo haver tempestade Se a neve cai ou do neve Sem mesmo haver tempestade E o cabelo do neve Às vezes não é deidade E o cabelo Cor da neve Cor da neve Às vezes não é deidade Pior que o tempo É de nos pôr Cabeça encarnecida Pior que o tempo É de nos pôr É de nos pôr A cabeça encarnecida É de nos pôr 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 Córdoba fatal Aqui ninguém O aviva Mas neste mundo afinal Brenna vai na Ascessão da vontade Há voto Por uma esperança perdida Eu não posso na vida por um mau bocado Se a casa só me esqueceu A fazer como eu, deixo andar cantofado Em inglês Cantofado 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 Por uma esperança perdida Eu não posso na vida por um mau bocado Se a casa só nos esqueceu É cantofado Como eu, deixo andar 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 cantofado